Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para vocês que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje eu estarei apresentando para todos vocês as top 3 das moedas de 25 centavos do ano 1994 da primeira família do real irei apresentar 3 moedas com defeito que faz com que essas peças sejam valiosas e cobiçadas por muitos colecionadores primeiro estarei apresentando para todos vocês elas de acordo com o valor de mercado em sequência, como carro-chefe, trarei para todos vocês os valores de catálogo atualizado 2021 esta moeda ela é feita no material de aço inoxidável o seu peso é de 4,78 gramas diâmetro de 23.50 mm espessura de 1.40 mm o seu bordo é um bordo liso como vocês podem ver com a orla poligonal que são esses sete lados aqui que destaca bem essa moeda das demais o seu reverso é padrão moeda quando ela é reverso moeda ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a palavra centavo bem alinhada junto com o seu valor facial de 25 dá o giro nesse sentido se a efície da república na sua moeda sair como essa minha ela se trata do seu anverso normal do anverso para o reverso temos também aqui o reverso na posição normal o que é de se esperar nessas peças de 25 centavos 99% das suas moedas vão aparecer com o reverso nessa posição ou anverso a sua tiragem é uma tiragem de 285 milhões de unidades uma tiragem muito alta por esse motivo se você encontrar uma peça dessa aqui e ela não possui nenhum tipo de defeito o seu valor numismático é muito baixo já se você encontrar uma moeda dessa com qualquer anomalia ela só tende a valorizar moedas da primeira família do real tem um valor mais agregado do que a da segunda família do real devido o seu grau de escassez de estar encontrando essas moedas com defeito essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar nas top 3 de 25 centavos da primeira família do real do ano 1994 esta moeda aqui é a terceira das top 3 do vídeo de hoje no valor de mercado para essas moedas ela se trata da anomalia do reverso invertido peça valiosa e bastante cobiçada para colecionador você deixa o seu valor facial bem alinhado dá o giro nessa posição temos aqui o anverso de cabeça para baixo essa moeda aqui no mercado numismático nos dias atuais ela está girando em torno de 70 até 110 reais o seu valor numismático ela com o reverso invertido que é estar nessa posição olha que linda moeda com detalhe diferenciado e bastante cobiçado por muitos colecionadores a segunda moeda no ranking dos vídeos da top 3 de hoje mais difícil de você estar encontrando de acordo com o valor de mercado está essa daqui 25 centavos quando eu dou o giro no seu eixo vertical padrão moeda temos ela aqui na posição do reverso horizontal para a direita esta moeda está girando em torno de 80 até 140 reais ela nesse estado de conservação que essa minha se encontra de MBC moeda muito bem conservada olha que lindo detalhe esta moeda apresenta reverso horizontal para a direita uma moeda valiosa com detalhe diferenciado a primeira do ranking de hoje de acordo com os valores de mercado aplicado nessas moedas está essa outra aqui 25 centavos ela é também da data de 1994 só que quando eu dou o giro do reverso para o avesso temos aqui ela na posição do reverso horizontal para a esquerda essa moeda aqui é a mais difícil de estar encontrando dentre as três apresentadas por esse motivo esta peça aqui ela tem um valor mais agregado do que as demais ela está girando em torno de 90 até 180 reais muitos colecionadores está faltando essa peça aqui para completar o trio de reverso invertido e reverso horizontal de 25 centavos do ano 1994 é uma peça diferenciada e graças a Deus eu completei esse trio com a ajuda de todos quero mandar aqui um forte abraço a nossa amiga Amália que ela negociou essa peça aqui comigo trazer aqui para o nosso canal para estar apresentando essas três maravilhas moedas de 25 centavos do ano 1994 com reverso diferente temos aqui ela no reverso horizontal para a esquerda a outra no reverso horizontal para a direita e temos aqui a reverso invertido temos aqui a minha moeda com o reverso normal que é o diferencial das nossas moedas o seu padrão moeda 99% de suas peças vai aparecer com o reverso nessa posição vou estar aqui apresentando para todos vocês os valores de catálogo para essas peças com defeito e também para a moeda comum atualizado 2021 o catálogo que eu vou apresentar para todos vocês o catálogo Bentes atualizado 2021 temos em destaque na imagem 25 centavos a data 1994 com a sua tiragem de 285 milhões de unidades ela em MBC de averso comum está catalogada em 3 reais soberba 5 reais flor de cunho 15 reais e um FDCE 35 reais já no reverso invertido e horizontal que é o 90 graus ou 270 que é horizontal para a direita e para a esquerda temos no reverso horizontal tanto a direita quanto a esquerda 30 reais um MBC 60 uma soberba e 120 uma flor de cunho já no reverso invertido 35 reais um MBC 70 uma soberba 180 uma flor de cunho e 350 uma FDCE já no catálogo amigo atualizado 2021 destaque da imagem 25 centavos do ano 1994 tirar de 285 milhões de unidades ela é MBC de reverso comum está catalogada em 1,50 soberba 4 reais uma flor de cunho 25 reais já no reverso horizontal tanto a direita quanto a esquerda 35 reais uma MBC 60 uma soberba e 130 uma flor de cunho já no reverso invertido 45 reais uma MBC 90 uma soberba e 200 uma flor de cunho já no catálogo de erros e variantes temos aqui destaque a imagem no reverso horizontal para a direita e para a esquerda houve um erro na gráfica ficou todas duas para a direita horizontal 90 graus reverso rotacionado em relação ao anverso temos aqui o ano 1994 e destaque a direita e a esquerda todas elas estão catalogadas no valor de 45 reais esse valor são para moedas circuladas já no reverso invertido invertido 180 graus reverso rotacionado em relação ao anverso 1994 ela está catalogada no valor de 75 reais esse valor também são para moedas circuladas como vocês podem ver no valor de catálogo sempre a de reverso invertido vai predominar o valor sempre vai estar mais alto só que essas moedas de 1994 e 25 centavos a de reverso invertido é mais fácil de estar encontrando por esse motivo o seu valor é bem mais baixo do que a reverso horizontal para a direita e também a reverso horizontal para a esquerda três moedas diferenciadas que enriquece cada vez mais a minha coleção particular e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau tchau